Dia 24 de maio é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. O título de Auxiliadora remonta ao século XVI, quando a expressão Auxiliadora dos Cristãos foi introduzida na ladainha de Nossa Senhora pelo Papa São Pio V. Após a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na batalha nas águas de Lepanto, em 1571. A festa de Nossa Senhora Auxiliadora foi instituída pelo Papa Pio VII, após retornar da França, onde ficou preso por Napoleão Bonaparte por cinco anos. Seu retorno se deu no dia 24 de maio de 1814. O Papa atribuiu sua libertação à Nossa Senhora Auxiliadora e fixa a data de 24 de maio para sua festa. Quem realmente difundiu esse título e devoção foi Dom Bosco. Vejamos um pouco o caminho de sua devoção mariana. Dom Bosco, desde pequeno, aprendeu com sua mãe a ter grande confiança em Nossa Senhora. Mamãe Margarida, sua mãe, sempre interrompiu o pesado trabalho no campo para saudar a Virgem Maria. A hora do Ângelus era para ela um momento de encontro com Deus e de memória da Anunciação de Maria. Em 1824, quando tinha nove anos, teve o primeiro sonho profético, em que lhe foi manifestado o campo do seu futuro apostolado. Neste sonho, o menino Joãozinho ouviu a voz misteriosa do senhor que dizia Dar-te-ei a mestra. E logo apareceu uma senhora de aspecto majestoso. Sem saber de quem se tratava, Joãozinho perguntou quem era ela e obteve a resposta Eu sou aquela que sua mãe ensinou a saudar três vezes ao dia. No ano de 1862, Dom Bosco iniciou a construção, em Turim, de uma grande basílica dedicada à Nossa Senhora. A Basílica Auxílio dos Cristãos. Nossa Senhora deseja que a veneremos com o título de auxiliadora. Vivemos em tempos difíceis e necessitamos que a Santíssima Virgem nos ajude a conservar e defender a fé cristã. Com a construção da Basílica de Maria Auxiliadora de Turim, Dom Bosco quis erguer um monumento eterno do seu amor e gratidão à Virgem Mãe Auxiliadora. Maria Santíssima é minha mãe, dizia ele. Ela é uma tesoureira. Ela foi sempre a minha guia. Em suas conferências, Dom Bosco procurava demonstrar a importância da presença materna de Nossa Senhora. Fazia com que refletissem que é importante que ela seja honrada, porque é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo e nossa mãe. Dom Bosco ensinou aos membros da família salesiana a amarem Nossa Senhora, invocando-a com o título de auxiliadora. Vários dos seus escritos retratam o amor por Maria Santíssima. Recomendai constantemente a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora e a Jesus Sacramentado. Diante de Deus declaro, basta que um jovem entre numa casa salesiana para que a Virgem Santíssima o tome imediatamente debaixo de sua especial proteção. Dom Bosco confiou à família salesiana a propagação dessa devoção, que é, ao mesmo tempo, devoção à Mãe de Deus, à Igreja e ao Papa. Cultivemos esta devoção mariana, deixada a nós como herança religiosa por Dom Bosco. Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós. E antes que possamos finalizar o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. E caso não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se já e ative também o sininho de notificações. Pois ativando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Então por hoje é só, irmãos e irmãs, até a próxima e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho